A resposta rápida, ligeira, da equipe do Nova Iguaçu, pela meia, Gustavo, sai da ponta, cara, diagonal, cruzamento na boca do gol, tá... O toque de primeira, Lugo Santos, Vitor Rangel, cruzamento para o Zé Lugo! Acelera, bem de frente, o passe, Vitor Rangel tocou para Roberto Matel! Que tapa para o Vitor Rangel, botou na frente para ganhado Luiz Fernando. Entrou na área, mandou para o meio, passou pelo Lelê, olha o Magnato, olha o gol! Toca lá, o cruzamento vem para a área, sobrou o Martinho, o Coutinho bateu! Liga Júnior, rolou para trás Renato Cajá, limpou o Hernandes! No segundo tempo, olha ali, vai escapando o Rangel, colocou mais atrás, olha o Juninho!